Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para entrega do Imposto de Renda, pessoa física 2015. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Uma boa noite para você, Isabela. Quantas declarações foram entregues até agora? Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Até o momento, mais de 26 milhões e 800 mil pessoas já declararam o Imposto de Renda. A expectativa da Receita Federal é de que até o fim do dia sejam recebidas 27 milhões e meio de declarações. E atenção, quem não respeitar o prazo pode pagar multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, lembra que se houver algum erro na declaração, é possível fazer uma declaração retificadora. Eventualmente, se o contribuinte que já apresentou a declaração perceber que há alguma incorreção na sua declaração, ele pode apresentar uma declaração retificadora a qualquer tempo, antes do início de uma fiscalização, ele apresenta essa declaração. Então, eventualmente, se tiver algum imposto a pagar a maior do que ele apresentou, ele poderá fazer esse pagamento com acréscimos de multa e juros. Ele deverá fazer esse pagamento. Eventualmente, se essa declaração ensejar o Imposto de Renda a restituir menor, ele terá essa restituição, ou maior, nesse sentido, ele terá essa restituição de volta. A LINE devem declarar Imposto de Renda as pessoas físicas que receberam, em 2014, em rendimentos tributáveis, valor superior a R$ 26.816,55. Quem recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis, isentos ou tributados diretamente na fonte, também devem declarar o imposto. E a declaração pode ser transmitida à Receita Federal online, por meio dos programas que são baixados no Portal da Receita, e também por smartphones e tablets. O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. As instituições vão ser pagas em sete lotes, e o último deles será no dia 15 de dezembro. Aline. Isabela Azevedo, com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela.